Que os governos do Brasil e dos Estados Unidos, via o presidente Lula e o presidente Joe Biden, estão unindo esforços em uma iniciativa histórica em defesa do trabalho digno. Direitos trabalhistas e emprego de qualidade, uma agenda justa e necessária para o futuro da sustentabilidade. Todos estamos vendo o impacto no meio ambiente, trazendo danos e mortes no mundo todo. Mas, presidente, o que está posto nesse debate é um problema crônico que deve enfrentar a precarização do trabalho.